Para mim, o Centro Médico é uma obra de Deus. Ele faz parte do sim do Monsenhor Jonas, porque o Centro Médico nasceu de uma necessidade dos encontros de jovens. Era para dar o apoio aos peregrinos que vinham nas quintas-feiras de adoração, nos acampamentos. O Centro Médico Padre Pio tem como um valor a pessoa ser o principal. Tudo é para que ela possa ser bem atendida. Então, desde a equipe de limpeza, recepção, a equipe de enfermagem, os médicos, odontologia, fisioterapia. E muitos deles vêm agradecendo como o atendimento aqui é diferente. Eles falam, vocês nos tratam diferente. Então, eles percebem que tudo existe para que ele seja bem atendido. Fazer parte de uma obra de Deus é poder, junto com o Senhor, evangelizar, cuidar. Amém. Amém.